E aí pessoal, vamos falar sobre fatores de risco, pontes alimentares e sintomas associados com a deficiência de vitamina E. Quando você pensa sobre fatores de risco, ou seja, componentes, condições que podem influenciar em todo o metabolismo da vitamina E, seja na absorção, na ingestão, no mecanismo de ação ou uma maior excreção, lembrando que é uma vitamina que normalmente ela está em níveis normais, só em pequenas parcelas da população ela apresenta realmente alguma deficiência grave, mas pode acontecer em indivíduos que tenham doença celíaca, tenham, por exemplo, submetidos a cirurgias bariátricas, durante a hemodiálise, quando sofrem, por exemplo, alterações tendo uma anemia, por exemplo, hemolítica e condições genéticas, além, obviamente, de não ingerir fundes alimentares dessa vitamina E. Quando você pensa em sintomas associados com a falta de vitamina E, podemos citar a infertilidade, alterações menstruais, alterações na coordenação, alterações principalmente na saúde dos seus olhos, também é muito comum verificar, como já citado, alterações principalmente no seu hemograma, os níveis principalmente de RDW um pouco mais elevados, porque está tendo essa hemólise acontecendo e, consequentemente, não fazendo aquela duração de vida delas de 120 dias. Uma falta de vitamina E também pode provocar abortos espontâneos, uma fadiga, um cansaço, uma letargia muito grande e, mesmo assim, pode influenciar principalmente na qualidade do sono, provocando insônia. Foi verificado também que a falta de vitamina E pode comprometer a saúde do seu coração, causando principalmente sinais de taquicardia, arritmias de forma geral e também outras condições que podem levar à falência desse órgão. A falta de vitamina E também pode causar câimbras, um envelhecimento muito mais rápido e acentuado, trombose e uma dificuldade de cicatrização. Caso você tenha principalmente essas quatro condições associadas, que é uma diminuição na coordenação, seja, por exemplo, conhecida como ataxia, uma neuropatia periférica, uma miopatia e uma retinopatia, ou seja, principalmente alterações nos seus nervos, alterações na sua musculatura, alterações nos seus olhos, alteração na sua coordenação, suspeite e investigue uma possível deficiência de vitamina E, porque é uma vitamina que tem interação com esses quatro componentes. Quando você pensa sobre fontes alimentares da vitamina E, ela é encontrada principalmente na semente de girassol, mas também é encontrada em oleaginosos, como castanha do Brasil, pistache, avelã e amêndoa. Adicione essa potente fonte nos seus dias para garantir, então, os benefícios da vitamina E. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.